O que é que o cancioneiro galego tem de comum com as lantejoulas? A resposta é, invariavelmente, David Salvado. Vem da Galiza, Espanha, quis dar a conhecer o espetáculo Limão, com Pedro Pascoal, acordeão e cordas, Miguel Hiroshi na percussão e Abram Cupeiro nos sopros. Limão, o espetáculo, inclui também dois bailarinos, Daniel Pardo e Luísa Cascón. Eu estou, como maravilhado, estou feliz de estar aqui em cines, muitíssima gente guapa, feliz da acolhida que tive o meu espetáculo aqui em Portugal. David Salvado com ligação direta ao reportório do nosso cancioneiro. Há um dito que de Portugal tem e Espanha não tem. Autodidata no contacto direto com as mulheres da aldeia, as pendereiteiras, não só aprendeu a arte da percussão, mas também o respeito pela terra e a fertilidade. Eu aprendi no todo, aprendi o jeito de viver, eu também moro na aldeia. Eu busco temas que tenham muito a ver com a terra, com a natureza, com a ecologia. Toda a minha obra fala da ecologia e fala do amor e da amabilidade. Se eres amável, as coisas fluem muito melhor. Afluir também a participação de David Salvado no concerto das creches. Convido a todo mundo que venha ao 25, eu colaboro com a banda das creches, que é uma banda de Santiago de Compostela, que eu levo cantando 15 anos já lá. Do Largo Poeta Bocas, seguimos a rua até ao Centro de Artes para melodias folk, Lamentos Arménios, canções ancestrais da República da Carelia, bem acompanhados pelos instrumentos de Andrew Cronshaw e Ian Blake. Conhecem-se já há bastante tempo, e são os Suns. Nós apenas improvisamos para começar, foi uma conversa, e é só com esse novo álbum que temos canções com começos, médios e endos, que foram sete arrangimentos. Então, é um pouco de passo para nós, isso é bem cedo. Também, adicionando a Erika para a banda, porque é a filha de Sam, ela é a filha da filha, ela veio quando fazemos o recorde, e ela foi tão boa que pensamos, vamos fazer uma banda, e é bom ter a filha de mãe e a filha. Eles dizem que é só uma coisa melhor que uma canção fina, e são duas canções finas. Sim, é um festival maravilhoso, e eu gostaria de ver mais disso. Mas eu estava em Portugal, no mês, em Exe Música, em Soutubar. E eu tenho amigos aqui, a Céline da Pé da Piedade, e pessoas assim, que estão aqui. Beleza, as pessoas amam cantando aqui, e amam melodias. Sands, no Auditório do Centro de Artes, dois multi-instrumentistas. Da Finlândia, duas cantoras e tocadoras do Kantele. Da Arménia, um mestre do Duduk. Cabo Verde volta a Sines. Desta vez, junta duas gerações especiais. Há 11 anos, mãe e filha já tinham partilhado o palco. Eu acho que foi um momento de muita cumplicidade, muito amor, o resultado de muita vivência, muito perto de uma dor de mãe e filha. Muita comunhão, e de um sentir comum em relação à música. Nas minhas composições, só toquei três temas, não é? Mas acho que elas foram representativas de tudo um pouco. São as minhas vivências. Apesar do concerto ter tido de um caráter mais tradicional, porque este retrata um projeto que nós fizemos já há 11 anos atrás. Em 2008, gravamos um álbum de música tradicional, Cabo Verdeana, com algum sabor contemporâneo. Mas acaba principalmente por espelhar um pouco a nossa cumplicidade, o nosso percurso também, as duas juntas, porque há uns anos que não partilhávamos. E a diferença de gerações. É muito importante, é importante porque eu estive cá, com a Cimenteira, há muitos anos. Hoje estou aqui noutro contexto, até noutra sala. É um festival que mexe com todos nós. É um festival que já depõe, que eu dizia à sala. A qualquer pessoa que a gente fala, o festival que cinge as músicas do mundo, conhece. O espetáculo foi mais clássico e mostrou Mornas ao Piano, de Tete, com direito a espreitar o disco de Sararinho, Tom de Peto. Ainda com o batuque nas ancas, mergulhámos no furacão que é Flávia Coelho. Foi maravilhoso. Como eu falei no começo do show, já tem muito tempo que eu queria vir no Cines. E esse dia chegou, aconteceu. A galera estava presente. Então isso é, para mim, um presente da vida. Mais um presente que a vida está me dando. Origens no Nordeste Brasileiro, Flávia Coelho cresceu no Rio de Janeiro. Quis ir para a Europa e por cá ficou. Manteve a destreza no uso da língua, no ska, dub e forró. Dois álbuns editados, próximo mês de outubro, vai ter um novo. DNA. Bom, o que eu posso dizer é que o disco vai se chamar DNA, como a música que eu acabei de cantar também no show. Para mim, num mundo onde tudo se copia, onde todo mundo precisa de likes e curtidas e isso, aquilo, o nosso DNA é uma coisa que é única, ninguém pode copiar. E é aquilo que vem de dentro, que é a sua herança, que é a sua verdade. Valeu, Cines. Música 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 Música